Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a bardana e sobre os seus benefícios. A bardana é uma planta medicinal que é muito usada pelos terapeutas naturopatas mundo afora. Tem sido usada há milhares de anos pela medicina chinesa e também pela medicina indiana. A bardana tem a sua origem na Europa, mas logo aí ela alcançou alguns outros países, alguns outros continentes também. A bardana é uma planta medicinal e planta medicinal é algo que você adquire conhecimento e tem conhecimento e estuda em uma disciplina chamada fitoterapia. Os princípios ativos que você tem em uma planta medicinal podem ser muitos, que a gente chama de complexo fitoquímico de uma planta medicinal. Bom Pedro, mas e aí, para que eu vou usar a bardana? Quais são as indicações terapêuticas da bardana? Já vou falar para você. Primeiro, ela é muito usada para problemas de pele, infecções na pele. Geralmente se usa isso aí como cataplasma, banhos. E você pode usar também o chá de uso interno para algumas outras questões relacionadas também à saúde. E uma delas é a indigestão, também chamado de dispepsia. Sabe quando você come e fica com aquele estômago bem estranho? Parece que está empachado, parece que está inchado, parece que está estranho, parece que tu comeu um boi. Então a bardana também é usada para esses fins. Mas os fins mais usados são aqueles relacionados aos seus poderes anti-inflamatórios e ao mesmo tempo também ela é diurética. Por isso que eu disse para vocês, uma planta tem vários princípios ativos. São os complexos fitoquímicos. A bardana é usada para furúnculo. Sabe aquele furúnculo que aparece aí na sua pele, no seu braço, na sua perna? Então se usa a bardana para esses fins também. E para aquelas feridas, para aquelas inflamações purulentas na sua pele. Eu já disse para vocês que ela é bem usada para as questões relacionadas a dermatitis, principalmente. Mas não somente isso, ela também é usada para inflamações ligadas, por exemplo, ao gênito urinário. A bardana também é usada para reumatismo e para gota. É isso aí. São várias as propriedades medicinais da bardana. Você pode usar o chá, você pode usar a tintura, você pode usar o óleo essencial de bardana que você encontra aí nas lojas de produtos naturais. Então é muito interessante você, quem sabe aí, dar uma pesquisada mais a fundo sobre os poderes da bardana e deixar aí, quem sabe, uma tintura ou até mesmo a erva aí na sua farmacinha de produtos naturais para você sempre estar usando assim que necessário. A bardana também é usada para caspa e para seborréia e em alguns produtos existe aí uma composição para você usar também para a queda de cabelo. É isso aí. Esses são aí alguns benefícios da bardana. Então não deixe de usufruir desses benefícios. Você encontra a bardana aí na loja de produtos naturais que está mais perto da sua casa. Provavelmente você vai encontrar isso sim. Fitoterapia Plantas Medicinais. Isso é uma disciplina do curso de Naturopatia Clínica Avançada da Indústria da Saúde Brasil. A Escola Indústria da Saúde Brasil tem esse curso aí com uma duração de dois anos. No final desse curso você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e vai poder atuar aí na área da saúde natural como um terapeuta naturopata porque a naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Esse curso está disponível no módulo EAD online e as aulas são ao vivo, não são gravadas não. Você vai poder interagir com o seu professor na sala de aula virtual e também com os seus colegas de classe virtual. E nesse curso você vai aprender muitas outras disciplinas que estão nesse mesmo propósito. Eu estou falando das plantas medicinais, mas você vai aprender iridologia, auriculoterapia, a base da terapia chinesa que é a medicina tradicional chinesa. Você vai aprender a trabalhar com argila naquilo que a gente chama de geoterapia. São terapias muito interessantes para você trabalhar com o seu cliente paciente. São praticamente 20 disciplinas que você tem nesse curso com uma carga horária de 1.800 horas aula contando com as suas aulas presenciais online, ao vivo, online e também com os seus trabalhos extra classe. Aqueles trabalhos que você vai ter que preparar fora do ambiente das aulas ao vivo. Que vai completar essa carga horária. E com certeza você vai aprender, você vai se tornar um expert em terapias naturais e ajudar muita gente a melhorar a sua qualidade de vida. Você sabe que o cenário brasileiro quanto à saúde está muito ruim. E essa é uma oportunidade para você investir em você, investir no seu futuro e investir também na sua saúde. Porque você vai aprender para cuidar de você, cuidar da sua família e ainda fazer disso uma profissão que é algo muito interessante para os dias que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. Então se você ficou interessado nesse curso, não perca tempo. Faça já a sua inscrição. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo. Fale aí com o PHD doutor naturopata João Dapper da Escola Indústria da Saúde Brasil. E ele vai dar para você mais instruções de como proceder para você ingressar nesse curso que é um dos melhores cursos de naturopatia do Brasil. A Escola Indústria da Saúde Brasil tem a finalidade de promover o conhecimento para pessoas que querem trabalhar na área da saúde natural e com excelentes resultados no seu conhecimento, no seu aprimoramento e que você vai poder colocar em prática muito em breve. E no final desse curso, como eu já disse, você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior. Então eu espero você no curso de naturopatia clínica avançada da Escola Indústria da Saúde Brasil.